Está acontecendo também a vacinação por drive-thru lá no Shopping Passeio das Águas, né Danone? Isso mesmo, a gente viu agora como é que foi a movimentação nos pontos de vacinação. Vamos ver agora como é que foi a fila no drive-thru lá no shopping. Começou hoje no Shopping Passeio das Águas a vacinação contra a Covid-19 no modelo drive-thru para idosos acima de 85 anos. A diretora epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde conta como está sendo a recepção dos idosos à vacinação. A gente vê realmente uma alegria estampada no rosto desses idosos, né? Muitos que depois da pandemia nunca mais saíram de casa. Então esse momento aqui tem sido de alegria não só para nós, trabalhadores de saúde, como também para os idosos. A maioria chega feliz de ter essa oportunidade de receber a vacina. Inclusive hoje de manhã a gente teve até uma certa fila porque muitos compareceram logo antes do horário, né? Com medo aí de ficar sem as doses, né? A gente já adianta que não tenha essa possibilidade. Todos os idosos serão vacinados. Além do shopping, outros pontos de vacinação já estão funcionando. Nós temos nove postos hoje. Dois são no sistema drive-thru, que é aqui no Passeio das Águas e na Universidade Católica de Goiás, na PUC Goiás, na área 1. E também nós temos sete postos fixos, que são escolas municipais. Então em todas as regiões da cidade nós temos um posto. E a gente ressalta que as pessoas que têm condição de se deslocar, né? De descer do carro e entrar até dentro da escola, que procurem as escolas. Porque nós não temos fila nas escolas. Então o atendimento, ele é bem mais rápido do que no drive. E deixar o drive mais para aqueles idosos que têm dificuldade realmente de caminhar ali até cinco metros para entrar dentro da escola. Grécia reforça a importância da vacinação para esse grupo prioritário. A gente pede que vocês não acreditem em fake news. A vacina, ela não faz mal, muito pelo contrário, né? É um presente aí para todos os idosos, para todas as pessoas que têm a oportunidade de tomá-la. Então a gente já tem aí, já fizemos mais de 50 mil doses dessa vacina aqui no município de Goiânia. Não tivemos nenhuma reação grave a essa vacina, né? No máximo eventos adversos leves, como uma dor local, às vezes uma dor de cabeça, que é comum para qualquer outra vacina. É uma vacina segura e vai salvar a sua vida. Certeza.